O Atlas da Violência no Brasil, que analisa dados do Ministério da Saúde, foi divulgado hoje e trouxe, mostrou um aumento dos homicídios no país. Esses dados são de 2016 e revelam que naquele ano foram mais de 62 mil homicídios no país. Esse número equivale a 30 mortes a cada 100 mil habitantes. E essa é uma taxa muito elevada, é uma taxa algo como 30 vezes a registrada na Europa. As principais vítimas são jovens entre 15 e 29 anos. O maior número de casos de longe é realizado com armas de fogo, 71,1% desses crimes praticados com armas de fogo. Quando a gente vai ver por estados, o pior resultado é o de Sergipe, que tem quase 65 mortes por 100 mil habitantes, e o melhor resultado é de São Paulo, com 10,9%. E quando a gente analisa os estados da região sudeste, a gente percebe que a pior situação é a do Rio de Janeiro. Os números se referem a todos os tipos de assassinatos, inclusive aqueles cometidos em operações policiais. Para diretores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, faltam políticas públicas para conter o avanço dos homicídios. Mais do que falar em investimento do ponto de vista de recursos financeiros, faltam ações do ponto de vista de políticas públicas para o enfrentamento da violência no Brasil. E isso é uma omissão histórica, por exemplo, do governo federal. Não é desse governo, dessa gestão, ou mesmo do anterior. É algo que a gente vem vivendo há pelo menos três décadas. É muito necessário que a gente tenha uma política nacional coordenada com atribuições muito claras dos entes federativos e com metas de redução, com iniciativas que possam ser replicadas em diferentes territórios. Muitas dessas mortes no Rio de Janeiro estão relacionadas à atuação das milícias. São grupos compostos em boa medida por ex-policiais que oferecem uma suposta segurança e até serviços básicos não fornecidos pelo Estado para moradores de favelas em troca de dinheiro. Quem não paga pode morrer, como mostra a repórter Fernanda Grael. Um trabalhador que conseguiu comprar a casa própria e viu tudo desaparecer de uma hora para outra. Ele se recusou a pagar uma taxa de segurança cobrada pela milícia e acabou expulso. Teve que sair com a roupa do corpo. É justo você comprar o imóvel, você pagar o imóvel todo o dia inteiro, de ponta a ponta, era 120 prestações. Quando terminá-las de pagar, três meses depois, assim, pronto, tudo sai por baixo. O homem é o único sobrevivente entre 16 pessoas que denunciaram a atuação de milicianos num condomínio da Zona Oeste do Rio. Ele, a mulher e duas filhas se escondem há quatro anos. A família chegou a fazer parte do programa de proteção à testemunha, mas ainda assim, não se sentia segura. Agora vive cada dia em um lugar. O terror imposto pela milícia começou a aparecer no Rio de Janeiro no início dos anos 2000. A própria delegacia foi atacada a bomba há três meses. A investigação apontou que foi por ordem da milícia da região. As milícias ou mineiras invadem comunidades que eram dominadas pelo trato. Investigam o envolvimento de policiais. Mesmo com a prisão de parte da milícia e a presença ostensiva da polícia, o medo ainda é grande. Grupos armados, formados principalmente por policiais, prometiam proteção a moradores de comunidades, algumas dominadas pelo tráfico de drogas. Em troca, cobravam uma taxa. A partir de 2004, a milícia cresceu e ampliou a área de atuação. Os moradores das áreas dominadas são obrigados, por exemplo, a usar transporte alternativo, o gás e a TV a cabo que os milicianos controlam. Em 2008, a Assembleia Legislativa do Rio instaurou a CPI das milícias para investigar a ação desses grupos. O relatório final pediu o indiciamento de 225 pessoas, entre elas, políticos. Isso aí não acontece, não. Milícia é máfia, tem toda uma estrutura de máfia dentro do Rio de Janeiro. Eles elegem, eles têm projetos de poder. A milícia é o único grupo criminoso que transforma o seu domínio territorial em domínio eleitoral. Nenhum outro grupo criminoso faz isso. Dez anos atrás, a CPI diagnosticou que o objetivo das milícias era o lucro farto e fácil. Que os milicianos agiam de forma violenta, espancando, torturando e matando viciados e criminosos que resistiam a obedecer as ordens. Os moradores também podiam sofrer os mesmos castigos quando deixavam de pagar as mensalidades. O toque de recolher era uma prática normal. Hoje, tudo isso continua a fazer parte dos métodos da milícia e com mais violência. São mortes com fuzil, vários tiros, tiros na cabeça, torturas também. Quando eles têm a oportunidade de pegar a pessoa e torturar, eles torturam. Ao longo dos anos, as cifras das milícias só fizeram aumentar. Em 2008, a CPI estimou que o lucro mensal da maior milícia do Rio era de cerca de 2 milhões de reais. Agora, a maior e mais temida milícia arrecada muito mais. É um lucro de cerca de 25 milhões ao mês. O que tem a ideia dessa milícia é fazer o território do Rio de Janeiro por completo. Para quem se sente refém das milícias, há pouca esperança. O que tem a ideia do Rio de Janeiro por hoje em dia 13 de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro.